Olha, se liga aqui no Jetta do cara, o pessoal está falando aqui que o carro dele é a Rosca, eu também estou achando que é a Rosca mesmo, olha aqui, se liga ali, olha, dá para você ver lá dentro que é a Rosca, está vendo, cara? Fala aí, Igor, ele está com vergonha aqui de falar, cara? Fala para a gente aí, qual é esse projeto aí, cara? Ah, suspensão fixa aí mesmo, né, cara? Fixa aí? Fixa. Certeza mesmo? Os caras estão falando ali que é a Rosca. Mentira, os caras são loucos. É, bola cortada que está falando, olha. Os caras são loucos, os caras são loucos. Liga o som da nave, ajusta esse grave, puja o M.I.A.E. Fala aí para a gente. É fixa mesmo. É fixa, né, cara? Que roda que é essa daí? Claro, 20. Tá, fica que pneu. 215, 30. O que você fez aí para poder engolir a roda desse jeito aí, cara? Só fez um trampinho, não. Como que nada? Como que está a trazida ali, cara? Na boca do tanque só e boa. Tem nenhum corte, não tem nada? Não. Certeza? Opa, nem aqui eu mostro. Ele está falando que não tem corte, se liga na roda aqui como que está, cara. Original. Olha. Você fez mais alguma coisa no carro aí? Ou só tem uma roda mesmo? Não, não. Chapeei o carro, perdi motor, câmbio e troquei os bancos. Troquei os bancos também? Troquei o banco do Jetta 2015. E esse Jetta é seu aqui no que? 2007. Caramba, e vermelhão também é diferente aqui na cidade, né, cara? Ninguém tem. Velopado. Velopado também? Ah, não é a cor original dele? A cor original é preta. É preta? Aí você violopou de vermelho? Eu violopou de vermelho. Vixi, ficou bonito, hein, cara? Bonito. Vamos lá, velho, que vergonha. Mano, o Santana do cara aqui é top pra caramba. Olha lá, velho. Não precisa falar nada, velho. Vai lá, você é um forte que não é? O bagulho é normal mesmo. Não, vamos lá mostrar pra vocês lá. Como que isso aqui está zoado? Fala pra mim. Pensa num projetinho aqui top, ó. Olha a situação da roda do cara aqui como que está. Como que está zoado isso aqui? Olha como que está essa roda, rapaz. O negócio está engolindo tudo aqui, velho. Tá usando o Aero 18, ó. Não. Bonitinho o projeto do cara. Tem uma saveira aqui também, ó. Eu estou no encontro aqui do Ovelhas Club hoje. E tem uns carrinhos top aqui, ó. Também tem esse Uno aqui, velho. O projetinho do pessoal aqui é bem bacana, cara. Estou testando o gravador aqui, então não sei se vai ficar bom o áudio. Tomara que fique, né, cara? O carro do cara aqui, velho. Eu fui lá ver lá. Ele falou, tá zoado, tá zoado. Falei, tá zoado o quê, velho? Tem que ver como está o carro do cara lá. O cara é muito vaidoso aí. Por isso... Vaidoso. E aí, cara, beleza? Tudo bem com vocês? Olha, esse cara aqui... Esse cara deve ter, acho que uns 50 carros já montados aqui em Pirescabra. Fala pra gente desse projeto aí, cara. Que viagem é essa, velho? É o seu carro? Já correu, já correu. Fala pra gente um pouco desse projeto seu aí, cara. Nossa, que bom. Ficou rosto, né? Olha a vergonha. Olha a tonalidade. Vermelho, tá? Só tem que vergonha. O Christian fala. O Christian explica, vem, cara. Ele vai explicar pra gente aí. O Christian acompanha no projeto. Acompanha? É. Olha, olha lá. Esse cara é o tutor aqui do projeto. O cara é o cara do cabelo. Filma, ajuda ele a vender. Vamos fazer uma campanha aí, porque tá difícil vender aquela partida. Aparece lá, velho. Nossa, isso ajuda, cara, a vender. A hashtag, vamos vender a partida do Felipe. Olha lá, filma lá. Olha lá atrás, lá no canto. Não, o Santana não. Nossa, cara. Por que que não vende? Por que que não vende? Por que que não consegue vender aquilo lá? Não, aquilo lá é... É porque ele pede preço de Filder. Ah, carvalade. Eu tô aqui com os organizadores aqui, que é o Fadel e o Marcelo. Não. Eu tô aqui com os organizadores aqui, que é o Marcos e o Jardim. Fadel. Fadel, de novo. Eu tô aqui com os organizadores, que é o Fadel e o Marcos. Fala pra gente aí o que foi esse ponto que teve aqui em Curiacicaba. Não, maravilhosa. Primeiramente, agradecer a todo mundo, os rebaixados aí, que tiveram presente. Hoje o sol foi bacana. Agradecer a todo mundo em peso aí. Esse é um evento revertido pro lar aí. Porque essa receita é muito boa. Já é a segunda edição, com certeza mês que vem. Vamos fazer a terceira edição. A terceira edição, né, cara? A gente conta com todo mundo aí. Obrigado a vocês também, por ter vindo filmar. Muito bacana. Show, show de bola. Agradecer a todo mundo aí, a galera da região aí. Vários carros top aí. Foi top o rolê. Foi top mesmo. E o melhor foi ajudar quem precisa. Com certeza, cara. É, isso aí foi os organizadores aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Compartilha esse vídeo aí com o pessoal aí, com a família aí. Pra todo mundo ficar sabendo que teve esse evento aqui. E é nóis aí, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado, um abraço.